E o dedo, eu peguei e falei assim, não, eu peguei e falei assim, não, não pessoal, ele primeiro machucou a cabeça dela e depois numa briga ele cortou a mão dela em outro momento com uma taça de vinho. Então, ou seja, isso inclusive depois, inclusive eu passei até mesmo para a própria produção, passei para o Marcelo, o comunicado que os advogados do Antony mandaram para o programa do Cabrini. Olha só, super chat! Um beijo, Felipe, moro na Espanha! Gente, que chique da Europa! Você estava viajando, que dia você já estava lá em Míconos, né? Eu fui para Míconos, Amsterdã e Londres. Não, fui gastar o prêmio mesmo da Grande Conquista. Agora vou ter que lutar para trabalhar, vim até a Lipe de Empreio aqui hoje, Felipe. Olha só, e ali o que acontece? Acontece o seguinte, é...